Estou colando o vídeo disso aqui rapaziada. Estou fazendo isso aqui para ver se está certo. Vou botar na luneta aqui para ver. Botei o vidro aí. Falta colar direito. Vou botar na luneta aqui como vai ficar e eu mostro para vocês. Deixe a mão. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.